Mamãe, fomos as maníacas do cinema, né, mãe? A gente assistiu três filmes seguidos no cinema. A gente saía de uma sessão e entrava na outra. Saía de uma sessão e entrava na outra. Gente, pela primeira vez na vida, eu fui pega por um paparazzi e eu não vi. Ele tirou foto nossa, eu tava horrível. Fala seu nome pras pessoas. Como é que você conseguiu me fotografar sem eu ver? Eu fiquei na sua cola. Eu tô arrasada, ele fez umas fotos de Mito Carrenda. Nossa, gente, eu vou fazer umas poses lá longe, você vai fingir que eu tô, que tá me pegando. Pra fazer uma pose bonita, pelo amor... Se eu soubesse, eu tinha me maquiado, tinha preparado um look of the day, passarela. Né, mãe, a gente tinha mega se produzido, né? Tinha ido no salão da Cláudia, minha amiga, vai sair assim, Anitta, sem maquiagem, passeio. Já não tá fácil arrumar alguém, ainda vou sair na revista, pegar pelo paparazzi toda prejudicada. Se bem que olhando por outro lado é bom, né, mãe? Que aí já se depara com a realidade mesmo, assim, domingo à noite, é isso aí, cordoa é isso. É essa realidade que tem, é isso aí. Mãe, você é uma das crianças coculiares, olha... E aí E aí Hahahaha